Música Pessoal, estamos de volta aí com mais uma questão do projeto Contagem Regressiva, questão de ID número 571415, uma questão que vai abordar sobre momento, local, hipótese de incidência e não incidência. Questãozinha na tela, bora pra cima, vamos lá. Com fulcro nos ensinamentos da lei 7014, julgue os itens. A empresa tudo por R$ 9,99 importa, já temos aqui uma operação de importação, celulares da China. Nessa hipótese, o local da operação é o porto em que houver o desembaraça do aneiro? Não, errado, errado. Desembaraça do aneiro na importação é caso do momento da ocorrência. Aqui a questão está falando de local da operação. O local da operação, vou tentar desenhar para vocês aqui. Aqui nós temos Brasil, vamos supor que temos um porto aqui. exterior, China no caso. Aqui você tem quem comprou a mercadoria. Essa mercadoria vem de outro país, chega no porto e faz o desembaraço. O momento, o momento na importação é o do desembaraça do aneiro. Agora, o local, porque essa mercadoria depois vai para quem comprou ela, ó. É aqui. Então, é aqui o local. Então, vamos lá. Empresa tudo por R$ 9,99, importa, celulares da China. Nessa hipótese, o local da operação é o porto em que houve o desembaraça do aneiro? Não. O local é o do estabelecimento onde ocorrer a entrada física, ou no caso desse estabelecimento não ser eleito, é o do domicílio do adquirente. Então, está errado o nosso primeiro item aqui. Vamos partir do segundo item aqui agora. A empresa de transportes Oxente, de Vitória da Conquista Bahia, adquire diesel da empresa Pão de Queijo de Belo Horizonte e Minas. Então, a gente já tem aqui uma operação interestadual, tratando de petróleo e derivados. Pão de Queijo para abastecimento de seus veículos. Nesse caso aqui, vai ser consumidor final. Nessa hipótese, o local da operação é a Bahia? Você tem aqui outro estado. Você vai ter aqui a Bahia. Você vai ter aqui a nossa transportadora Oxente, Vitória da Conquista, que adquire o diesel. Para quê? Para abastecer os seus veículos. Ou seja, ele é um consumidor final. Realmente, isso aí. Verdadeiro. Portanto, de Minas Gerais para a Bahia, ou seja, outro estado para a Bahia, é uma operação interestadual. A empresa de transporte vai utilizar o diesel para consumo. Portanto, o local do fato gerador é realmente a Bahia. Tá ok? Vamos partir aqui para o próximo item. Ronalducho e Baianito saíram para pescar do Rio de Janeiro. Após 15 dias no mar, voltaram pela Bahia e desembarcaram mais de 500 quilos de peixe. Nessa hipótese, o local da operação é a Bahia. Ok. Verdadeiro também, né? Nesse caso aqui, acho que não precisa muita explicação, mas saíram do Rio de Janeiro, fizeram a pesca, mas desembarcaram na Bahia. No caso de peixe, crustáceo, o local da operação é o do desembarque da mercadoria, o desembarque do peixe. Então, ficou assim, ó. Verdadeiro, verdadeiro e falso. Ok. Letraio e gabarito. Vamos conferir? Opa, ok. Vamos dar uma olhadinha aqui agora nos comentários. Vamos ver se tem algum esquema. Tá aí. Tem algum esquema, né? Local do fato gerador na importação. Local é o do estabelecimento onde ocorrerá a entrada física ou do domicílio do adquirente quando não estabelecido. Ok. Assertiva 2. Vamos dar uma revisadinha aqui na letra da lei. Artigo 13, inciso 1, a linha G. O local é o da unidade da federação, onde estiver localizado o adquirente, quem está comprando, inclusive consumidor final, nas operações interestaduais com lubrificantes, combustíveis líquidos ou gasosos e derivados de petróleo e com energia elétrica. Então, perceba que a energia elétrica também é a mesma regra do petróleo e seus derivados. Tá ok? Quando não destinados a comercialização, destinalização, produção, geração ou extração. Tem aqui um esqueminha, né? Tem que ser operação interestadual com petróleo e seus derivados e energia elétrica e lubrificantes. Não destinados a comercialização, destinalização e geração, vai ser o estado do adquirente, inclusive quando consumidor final. Tá ok? Assertiva 3. Confere a letra da lei. Artigo 13, inciso 1, a linha I. O desembarque do produto na hipótese de captura de peixes, crustáceos e moluscos. Tá aqui nosso esqueminha. Desembarque do peixe vai ser o local do desembarque do produto, ok? Sequência correta, falso, verdadeiro, é verdadeiro. Gabarito A. Tá ok? Dá o feedback aí pra gente através da descrição do vídeo. Tá gostando? Não tá? O que pode melhorar? Ficou com dúvida? Manda sua pergunta e posteriormente a gente responde, tá ok? Um abraço!